Olá meu povo, tudo bem com vocês? Como é que a gente tá aqui na roça? Tudo bem, né Rosa? É. Gente, hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, a gente tá plantando feijão de corda, né Rosa? É. Já mostrou plantando feijão de arranca, agora vamos plantar esse vídeo pra plantar feijão de corda, né? É. Olha, já bloquei pela aqui já, não foi, Rosa? Foi. Fica melhor aqui, gente, pra gente trabalhar aqui, né Rosa? É. Olha, vem com o meu milho aqui, ó. Fizemos um pouco quanto? Tava bloqueando aqui, foi? Foi. A nossa família a gente comeu, comemos aqui, desse milho aqui, olha, vai que entrava aqui, gente, ó. Comendo um bocado, vai, ó. Foi. Mas não bagunçou muito não, comeu só uns pés de macaxeiro, uns pés de mim, só, Rosa? Foi. Mas vamos começar aí, então vou fazer assim, né Rosa, gente? Vou enrolar todinho assim, ó. Não? É. Aqui tá chovendo, gente, tá um frio de nada aqui, ó. Né, Rosa? É. Já vem a chuva ali, ó. Mas vamos trabalhar, né Rosa? Uhum. A gente vai te andar a chuva, né Rosa? É. Assim que vai, mas a gente tem que trabalhar, ó. Pronto, tá já ficando assim, ó. Essa terra tá fofa aqui, não? É. Aqui a gente apertou, apertou pro meu feijão de qual, Rosa? Foi. No verão a gente molhamos, tem as caixas ali, aí a gente molhamos aqui, agulhamos ele com regadão, hein, Rosa? Foi. Foi um trabalho de a chuva, né Rosa? Uhum. Todo dia, depois veio pra dentro, né? Uhum. Feijão de... Aí depois a gente foi apertar o feijão, foi? O milho. O milho. Agora vai ser feijão de corda de nome, Rosa? É. Já, o milho já secou, a gente colheu, não tem nem com as galinhas. Secou o milho, já quebremos, já. Já tá lá na casinha, né Rosa? É. O espito, né? Uhum. É. Só não pode parar aqui, gente, tem que ser assim, tem que tá prendendo alguma coisa. É. Ó, gente, hoje, quem chegou aqui, a mãe, o Edith, é, disse que o soldado de novo voltou, gente. Foi. O soldado voltou de novo pra cá. Deve apertar o feijão mais, gente, ó a mãe, já não. E aqui, acabou no feijãozinho pra plantar, né? É. Quanto foi? Dois, cozinho, bom, mas dois, vocês vendo? Agora aqui, trabalha tarde, gente, tá aí, gente. Tá vendo aqui o feijãozinho, né? Tudo morto. É. De volta pra Rosa, amor. É, de volta pra Rosa. Batida assim. Batida aí, semanal, viu? É mesmo, tia. É. Trabalhar, Deus ajuda. É verdade, quem trabalha, Deus ajuda. É, Rocha? É. Eu tiro aqui, eu só peço minha saúde, velho. A gente tá me enrolando aqui, ó, pra plantar o feijão ficar melhor. Tem jeito que faz só. Pega aqui, ó, pra causa um pouquinho, ó. Faz só. Sei. Tem jeito que pega, faz assim, só. Faz só assim, ó. Puxa aqui, ó. E cavar aqui, assim, ó. Vai pra ainda assim, né? Né, mãe? É. Faz assim, ó. Vai fazendo assim, né? Mas aqui é melhor. Eu acho melhor enrolar assim, porque fica já limpo, né? É. Eu tô limpinho, nunca a gente vai chegar a limpar de novo. Chega a terra nele, tá mais limpo. Entendeu? É. É. Não, mas aqui é. Já choveu, já choveu, já choveu, aqui já, gente. A rosa já correu, já voltou de novo. Já vem chuva de novo, né? É, né, Rodin? Já. Já vem rindo, né? É. Olha. Olha, tá ali que não vai de chuva. Embaço, chuva. Olha, olha, olha. Outro dia, o São Bartolomeu foi de Nazaré. Não foi, é de São Bartolomeu. Só um, gente, não foi? Mas de São Bartolomeu sempre é de chuva. É de São Bartolomeu, não. É de Nazaré. É. São Bartolomeu é o nome dele. Aí trabalha um pouquinho e corre. Depois volta. E assim vai. Não, não volta de novo. Não gosta de trabalhar tanto. Feito, vamos terminar o jardim. Mais a mãe, a rosa aí. E aí, Dito, né, Dito? É. É, mãe? Tá falando aqui. Fez um pouquinho, né? Já terminou de enrolar. Mostra ali, ó. Que a gente já fez aí, ó. Olha, já vem de lá pra cá. Bateu a chuva, gente. Como a chuva já começando de lá pra cá, já estamos terminando aqui, ó. Terminando a peça aqui, já. Pode. Oi. Aí, pronto. Agora. Eu e a mãe e o Edito aqui, ó. O rojão aqui, ó. É, rojão. Pesado. Bom joão. Pesado. 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 Em nome do senhor, já estamos terminando. Todo mundo dá pra cá. O nome do Belo do Café. É, o Belo do Banho, óbvio, né? Hoje, um cafezinho. Aí, que já não vou. É. Descansar um pouquinho, mais tarde. Aí, pra pegar em casa. Só mostrar o pessoal, foi o que a gente fez hoje. É. Aí, pra pegar em casa. Mostra ver o pessoal, foi o que fez. Pra cantar aquela bela música, né? É, pra pegar em casa, botar aquela bela música. Tá mostrando aí, né? É, tudo bem contigo, né? Ó, tio, tudo bem contigo aí? Fala, rojão. Isso é noite? Eu já fui já o dia. Foi, já plantou isso tudo. É, estamos terminando, graças a Deus. É, eu não já o dia. É só plantar aí. Agora é só entregar, no amor de Deus. É. A gente deixou esse pedaço aqui, mentou? Tá aqui, paquinha de fada. Aí, a fava cresceu. Foi, né? Foi, né? Aí, só nasceu mesmo aqui, essa fava aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Foi. A outra daqui não nasceu nada. A gente veio aqui, pela Cacimar, tá? É. E deixou mais aqui, mais a fava. Não precisa plantar a fava, gente. Vamos plantar agora só uma carreira de fava, com milho. E plantou as carreiras de milho, sem a fava. Aí, plantou outra de milho, com fava. Que fica melhor para a gente trabalhar, né, Rosado? Limpar, né? É, nego, é. Pronto. É muita manhã dita. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar aqui a plantar também, aqui. É, vai ter que ir logo. É. Vai ir para casa, cuida no mundo. É. Deus quiser. É, é verdade. Falando aí, ó. Falando aí, ó. Falando aí, ó. Trabalhar de roça. Senhora? Eu gosto. É bom, né, Adity? Quer trabalhar na roça? Não, Adity? Gosto de trabalhar de roça. Eu também, eu gosto, Adity. A pessoa já bebe doente, mas... A pessoa só é uma pessoa sadia. Oxe. É bom demais trabalhar de roça, gente. Porque a gente trabalha de roça, a gente tem as coisinhas para comer. É. Tudo que a gente quer, com dinheiro, comprar, comprar, comprar. Não, não. Viu, Adity? A gente aponta uma batata para tomar macaceira. Aqui um dia tem batata, tem macaceira, o carro comandolhado. De primeiro... Pronto, essa foi? Pronto. De primeiro eu fazia um... Eu era fumando no cachimbo. Aí eu trabalhava. Ah, Jesus. Já, nego, eu mostrei ali. Já, nego, eu mostrei ali. Já terminamos aqui, né, Rosa? Já. Agora a gente vamos repartar do amendoim, né, Rosa? É. A gente já fizemos isso aqui, já, aprendemos tudo. Vamos repartar do amendoim, vamos para lá? Bora. Bora, Adity, repartar o amendoim. Bora. Vamos repartar o amendoim. Porque as vacas entrou, pisaram o feijão todo. É fazer o que, né? Um dia tem feijão até umas horas, né? É. Já. Mas quem quiser que o menino... Qual é a vaca que entraram? E os meninos ajudaram? Mas quem é pé de casas, né, desse pé de... Do pé de... Caju. Cadê, bambu, sai? Ó, isso daqui era o amendoim, ó. A gente arrancou o amendoim. Era, foi. Aí arranquemos agora e vamos repartar. Porque vai que é o parassadro, passaram ali, com o arão, que é barão, e passaram por aqui, ó. Aí pisaram, não foi, Roda? Foi. Agora a gente vai repartar. Porque ele tá novo, né? É. Aí que é pra, com o arão, não? Uhum. Mas tem feijão, tá nascendo, né? É. Que elas pisaram e afundaram os carocinhos, are. Foi. é por isso que eles gostaram de nascer aqui é um bichinho que corta vamos ver se eu encontro ela aqui deixa o cavalo, acaba não encontrando não, ta vendo? tem uns grelhinhos é porque é feijão da vaca peijão ta vendo isso aqui? ô bob fica ai aqui um dia tem feijão em nome do senhor pra comer até umas horas vem deus né? vem deus vem deus pra quem precisa e assim vai ó coloca a peijão aqui foi aqui ó 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 aí ó aí ó aí ó tá vamo pra cá cheio pra gente terminar aqui cheio tamo terminando já aqui é é é chega meu pra cá mãe vai trabalhar aí ó bem isso é mal ouvir pra você né Rosa? é sim espero que você goste desse vídeo aí ó parada daquele like né Rosa? é se inscreve no canal ative o sininho aí ó e compartilha esse vídeo pra gente ó tchau fiquem com deus a al dry a al dry www . fia e Obrigado.